Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, não é, Gustavo? Voltou, foi? Pessoal, eu acho que toda vez que eu sumo, a gente brigou. Sabia disso? Mas a gente briga todo dia. Gente, hoje vamos ver os melhores momentos do programa do João Kleber. Você na TV. A pessoa ia lá pra contar aquele segredo absurdo e a plateia toda ficava indignada. Ai, esse é aquele do... Eu não gosto de homem careca. Você é careca. Eu já vi esse. Batiza o seu leite toda noite, é com o que eu sei, né? Eu me prostituía pra comer X-Burger. É, é. É o melhor, né? Enfim, gente, hoje vamos ver os melhores. Na verdade, acho que tem muitos melhores, né? Não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante. E dá aquela verificada lá no Instagram, né? Que eu tô postando muito vídeo lá. Tô me esforçando e preciso da colaboração das pessoas, né? Ele deu tudo fazendo vídeo pro Instagram. Bora um de aluguel. O programa que nasceu já é morto, que nem o de rapacalha de uma... Foi o mal pra carreira dela, coitada. Pode revelar o segredo do jeito que você quiser. Fala, mano, pra ter essa palhaçada... Rodrigo, o segredo que eu quero revelar pra você é que em casa, né, você não me ouve... Tá, fala. Eu tô grávida. Tá, se você tá grávida, é um problema seu. Não espera nem falar, né? Fala, mulher. Fala, pelo amor de Deus, que eu tô nervosa. Se fosse eu, fofoqueiro, né? No caso, eu estaria bem nervoso mesmo. Tem uma coisa que eu não quero falar pra você. Quando ela falasse que tava grávida, ela falasse assim, é isso. Ah. Ô, gente, me diga aí. Você iria pra um programa pra revelar um segredo assim na plateia pra todo mundo? Tipo, vamos aproveitar, gente. Deixa aí embaixo qual o seu segredo pra gente, né? Vamos revelar aqui nos comentários, bora? Vamos, se você tem coragem. Joga aí. A atuação dele é o melhor, né? A atuação de todo mundo, né? Eu adorei. Não, a dela tá... Eu tô convencido de que ela tá grávida do namorado dele, né? Mas ele tá bem... O quê? Ele já começou atuando. Ele já começou teatral. Você não achou isso? Ele tá bem teatro de igreja, né? Na Assembleia de Deus. Não sei. Ele que tá dizendo. Eu não fui lá, não. Não sei, não. Mas é porque eu era do lar. Ah, você era? É. Ah, então você sabe. Eu posso falar. Pode, tem... Como é, não? Lugar de fala. Não é, local de fala. Eu nem conheço teu namorado, como é que eu vou dizer? Sabe aquele dinheiro? Eu... Foi eu que peguei o dinheiro. Pra quê que você pegou? Aquele dinheiro que você guardou. Foi eu que peguei. Por quê? Porque eu sou viciada em jogos. Jogos de internet. Você precisa se internar. Você não tava vendo que uma pessoa não ia falar desse jeito. Eu comprava a roupa do jogo com cartão. Depois eu falava assim, mãe, empreste o cartão pra eu comprar uma roupa no jogo. Aí ela falava, tá. Aí eu falei, já comprei. E eu dava o dinheiro a ela. Depois. Então... Mas por que você falava antes de... E se ela falasse não? Aí eu ia puxar o João Cleber. Não tem jeito não. Você é viciado em jogo de internet? Sim. Você joga na internet? Sim. E você... Você pegou o dinheiro de quem que era esse dinheiro? Era nosso. Era nosso o dinheiro. Era nosso. O dinheiro de vocês? Vocês tinham juntado? Vocês estão 20 anos casados. Isso. Você acha justo fazer isso com ele? Quer dizer, não com ele, com o casal, com o teu filho que tem 15 anos, que tá pré-adolescente. Isso é normal. Ah, mas o que você fez, muita gente deve fazer. Então, que sirva de lição. Isso vira doença, meu. E tem mais uma coisa ainda. Já tem mais? Como se já não fosse o bastante, né? Qual que deve ser, Ná? Qual que deve ser? Vamos ver qual é. Eu hipotequei a nossa casa. Essa parte eu não sei. O que foi? Eu hipotequei a nossa casa e a gente perdeu tudo por causa dos jovens que eu tava dentro. Você hipotecou a casa? Isso, isso aí. Essa parte eu não sabia. Menina, essas skins estão cada vez mais caras, né? Já pensou, menina. E como é que consegue hipoteca a casa assim? Tá o nome dela aí? Não existe isso não, menina. Gente, eu recebi uma reclamação no meu Instagram esses dias, porque nesses vídeos que eu tô fazendo, eu tô interagindo muito com essa menina ali da trás. Não é pra falar comigo não. Não, tem que falar com você. Mas eu tô... A pessoa disse que se sentia excluída do vídeo, como se ela não fizesse parte. Então você faz parte, meu amor, viu? Você e todos vocês que estavam se sentindo assim, viu? Eu consigo te ver daqui. Nosso coração bate na mesma sincronia. Bate mesmo. Talvez um pouco mais rápido da minha, porque eu tenho uns problemas de saúde. Você tem um negócio de estranho, né? Tem, tem. Uma vagunilha exclusiva. É, uns bug. O importante é que é a casa. Essa pessoa sabia que você era viciada em jogo e tinha pegado dinheiro. Jogo de internet, cuidado, o jeito é muito fácil. Tudo bem, cada um faz o que quer da vida, mas pensa bem. Detalhe que essa mulher tava ali do lado esperando a ver dela, né? Foi, foi? Foi, você não viu não? Ai, eu não tinha atenção não. Aqui, ó. Eu vou, tá? Eu vou, Elê. Eu acho que era ela assim, deixa eu ver. Ah, é verdade, Elê. Ela tava ali do lado só esperando a ver dela e disse, nossa, chocada, que história horrível. Aí, aí eu quero ver a dela, né? Pode revelar o segredo pro seu sobrinho, pode revelar. Eu ando estressado, Eduardo, eu não consigo dormir. Eu tomo café todos os dias, direto, 24 horas. Eu tomo café de minuto em minuto. Então eu estou... Mas é realidade de todo mundo do Brasil, né? De minuto em minuto. Você não pode tomar café requeitado. Que as toxinas que sobe, que dá um revertério, um revertério. É, mas eu nunca tomei porque fica muito ruim. Ip, exatamente. Não gosto, não. Vou te avisar. Vou sair por dois meses da lanchonete. Você não vai sair por dois meses da lanchonete. Eu vou te demitir. Você vai ser mandado embora. Você não manda em mim. Por justa calda, eu vou te mandar embora. Eu quero ver você me mandar embora. Vou te mandar embora. Que é isso? É patrão empregado, é? E a sobrinha, e a tia dele, né? Vou te mandar embora. Eu tô nervosa. Eu bebo. Café de dois em dois minutos. Eu não vou mais gravar vídeo. Aí você vai passar fome. Mas eu vou beber só café. Já vou comprar uns cafés antes. Então prova. Aí vive de café, tá? Eu quero mais você no meu lanchonete. Acabou. Acabou agora. Não quero mais você no meu lanchonete. Acabou. A nossa relação acabou aqui de funcionário. Acabou. Não vou citar esse tipo de social. Não vai ficar. Se você sair é pra sempre. Acabou. E você... Meu Deus do que é isso, hein? Fala pra você, os inscritos, que você vai ficar dois meses sem gravar vídeo. Pra você ver o pau que você toma. O pau de acia, meu irmão. Na mesma hora. Menino, eu adorei a história, cê viu? É a melhor relação de patrão empregado que eu já vi na minha vida. Eu amei. Eu vou sair. Eu quero ver você me botar pra fora. Olha. Acho que eu tava vindo pra frente. Lembra aquelas vezes que você ia lá em casa e falava pra mim assim, Raquel, tira pra mim as cartas do baralho. Eu tirava pra você. Certo? E aí? Eu quero somente que você escute. O que que tem? Eu manipulei o seu casamento com o William. Mentira. Verdade. Eu achei que pra você ia ser o melhor remédio. Essa tá boa, é? Tá boa. Tá parecendo verdade. Mas... É possível? Será que é verdade, gente? Pronto. Vamos jogar pergunta pro povo. Vamos, lógico. Você conhece alguém que já foi nesse programa? Deixa aí nos comentários. Porque o outro do caso de família que eu fiz, inclusive, foi bloqueado, gente. Eu tive que deletar. Teve gente que falou lá, olha. Vai no programa, ganha 120 reais. Tem muita história que é de verdade. Tem muita história que é mentira. É, então. Imagina isso aí. Eu quero saber esse, gente. Alguém já foi? Conhece alguém que já foi? Deixa aí o relato. Ganhar quanto, né? 120 reais. É melhor do que o que você falou que era um almoço, né? Não era almoço, não, né? Não, não tem almoço, não. É pior. Aquelas vezes que eu falei pra você, larga dele, vai embora. Eu manipulei seu casamento pelas cartas. Porque, nem caso de família, o povo já vai pra cima de morro. Aquele lá de ratinho piorou. Então, se elas... Não. Não tá com... Só vai me convencer esse outro a meter a mão na cara da outra pessoa. É isso, espera. Porque o de casa de família, quando chega perto demais, o segundo a gente já vai pra perto, né? Vai, vamos lá. E eu e você. Pega seus cabelos assim, puxa, racha você pelo chão. E qual é a verdade? A gente inventa. Faz a atuação. Verdade nenhuma vai ter. Ah, tem que mentir. Tem. Pronto, tá certo, combinado. Combinado, gostei. Tá preparada pra escutar? Não, deve ter que tá preparada você. Não, escuta. É segura as consequências. E é o quê? Senta, relaxa. É outro filho que você fez? Não, escuta, no dia da sua maternidade. Foi pra uma corintiana. Lembra no dia da sua maternidade, se foi ter o nosso filho? Que eu falei que eu tinha trauma de sangue que não superava ver o nascimento do nosso filho? Tava na Libertadores assistindo o jogo do Corinthians. É o quê? Não, não. Você acha bonito isso? É bonito. Olha, peraí, peraí. Como você é torcedor do ENC, tem um chão assim. Você falando pro seu. Ele dá um espelhão mesmo. Eu não fui quando você foi para ele, porque eu tava no Rock in Rio. Oxi. Aí você vai, não vai? Eu esti no Rock in Rio. Mas da mesma forma que você sente essa coisa pelo Rock in Rio, ele sente pelo jogo da Libertadores. Não, meu Deus, ele é pior. Será? Tenho certeza que é. Será? Lógico que é. Antes de você me conhecer, eu já era corintiano. É, agora você vai ter que as nossas roupas e vai morar lá na Cadeões. Antes de eu conhecer... Se fudeu, vai perder a cama. Só a cama, vai perder a casa, o filho, vai perder tudo. Vai lá. Vai lá assistir o jogo da Libertadores. Tome lá. É, fui morar de aluguel. O que o detetive descobriu de você? Ó, simplesmente o detetive descobriu de mim que eu tenho medo das pessoas e que eu sofri bullying e que eu não queria falar. Porque eu quero ficar eu comigo mesmo. Não preciso ficar falando pra todo mundo. Eu não tenho problema de viver minha vida comigo mesmo. Mas se você sofreu bullying... Mas você sabe que você tá em um programa falando pra todo mundo, né? É, né? Ganhando 120 reais em prato comigo. Não. Era o outro. Era na SBT. Essa é a RedeTV. A RedeTV deve ser mesmo. Você deve ter falado pra mim, eu que te criei, eu só... Eu, eu te amo, eu que te criei. Lógico que não, lógico que não. Você tem que ficar na sua. Mas como assim? Você sente bullying de quê? Por que você sente bullying? Na época... Não, eu sofri bullying quando era criança. Ela simplesmente não queria saber. Mas você não gosta de se relacionar com ninguém? Não, não gosto. Eu só quero ficar na minha, não tenho problema nenhum. No meu quarto, no meu computador, minha vida... Parece você, menininho. Não. Ele vai falar de você. Não, não. Isso tá muito estranho. Se ele realmente quisesse, se ele ia num programa de televisão, falar pra todo mundo... É, pra revelar pra mãe isso. Pra todo mundo, junto com a mãe? Não sei, acho que não. Isso tá estranho. E outra coisa, mais logo. Você ficar no seu quarto o dia todo só jogando... Você já deve ter quantos anos aí? Um 17? 17? Nada, tem mais. Acho que é um 17. É novo. Pra 18. Mas amor... Tem que trabalhar, né? Ah, é verdade. Tem que trabalhar pra comprar skin do boneco. Ah, é verdade. Porque não é assim. Não. Ou então, a hipoteca é cara. Você lembra quando você foi viajar com as crianças, nas velhas? Claro que eu lembro. É... Por negligência minha, eu postei no Twitter que você tava viajando e por negligência minha foi que assaltaram a sua casa. Como é que é? Ela postou que tava viajando na casa, tava vazia. Ah, não. Eu achei confuso. Não entendi não, mano. Ah, pra que confusão? O ladrão segue ela, ó. É só filtrar. Aqui descobre quem é. Ou alguém curtiu... Essa história parece real. Ou alguém curtiu e aí... Apareceu. Ah, mostra pro zoteiro? Se você curtir, mostra pra quem segue. É por isso que aparece meio um bando de rola no meu cara. É isso mesmo. Mas não sou eu não, né? Não. É. O povo que eu sigo, que curte a rola e aparece... E parece pra você. Isso mesmo. Tudo que o povo curte, aparece pra você. Tá explicado. É. Ainda mais depois de meia-noite, o Twitter. Eu coloquei lá postando, desejando uma boa viagem, entendeu? E agora? E agora? Tudo que eu conquistei com o seu irmão com tanto esforço, tudo que a gente conseguiu conquistar, foi roubar o da minha casa e agora você vem aqui falar pra mim que foi a culpa sua? Essa foi a única oportunidade que eu tive. Ah, é um absurdo. Essa foi a única oportunidade que eu tive de falar pra você. É, é, irmão? Eu nunca ia fazer isso. Não, nem que falasse, mas entre só elas duas, né? Um dia. Eu falava assim, menina, será que foi porque eu postei e ficava assim, será? Entendeu? Meio aquela dúvida assim. Não sei nada, nada. Foi um absurdo, um absurdo, um absurdo, um acento, um acento, um acento. Eu quero ver como é que vai ficar isso agora. Ah, vai ficar que... Ficou sem as coisas, infelizmente. Algo da Magião não peste. Ficou sem as coisas, infelizmente, né? Você não rouca daria a outra. Quer dizer, na verdade ele não daria a outra. Na verdade ele contrataria, fazia parceria, permuta da Bela Janela. A Bela Janela, ela dá a janela para a pessoa e dá mais 200 mil reais para o programa para poder ser divulgado. Exatamente, para aparecer pela Globo. Será que a Globo acaba ganhando mais do que? Mas é lógico que sim, meu amorzinho, você acha que... Sem contar a audiência que ela está vendendo a lei naquele programa, né? E quanto mais fodida a pessoa, melhor para ela. Exatamente. Gente... Pegar aqueles fosquinhas rola da mulher. O processo vem, viu? Para você? Não, para a gente. Para a gente? Não, você também está. E aí, quem é? Você que falou. Alô, falou. Eu não quero ver você, meu filho. Foi ele que falou. Não tem nem a chique, não cabe não, hein? Ninguém sabe? Eu vi na internet um artigo que, para o homem ser mais feliz, ele tem que beber duas vezes na semana. E eu quero que você... Você vai bancar essas duas vezes na semana. Você vai bancar a minha bebida. Ah, vai. Vai trabalhar. Vai sustentar seus vistos se você bebe. Eu trabalho, mas você não quer ser mais feliz? Vai sustentar seus vistos. Você não quer ser mais feliz? Eu não vou tirar do meu bolso. Será que eu vou tirar do meu bolso? Não, isso não é verdade, não. Isso é o cúmulo do falgado. Tudo bem, ele beber duas vezes por semana para ser feliz. Ok. Mas ela tem que pagar. Você gostou, amor? Eu achei assim... Achei digno. Digno, né? É. É, tá certo. Um casal moderno. Agora, gente, para finalizar, eu quero revelar uma grande coisa para você. Ai, meu Deus, o que é? Na semana passada, quando você não estava aqui. Ai, fale logo. Pare com isso que eu sou nervoso. Fale logo. Eu gravei sem você. Meu Deus do céu, como assim? Eu não acredito. Rapaz, tá vendo aí o João? O que é que ele fez? João, foda-se. Vai tomar seu... Você não vai se demitir, não. Não, não tem como. Pera aí, eu acho que eu errei, João. Volta. Para a gravação. Bom, gente, esses são alguns dos segredos maiores, né? Se gostou, a gente faz uma parte 2, né? Com os maiores segredos. Faz a parte 5. Porque aquele do cheeseburger é o melhor, né? Enfim, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de inscrever-se no canal. E deixar aquele like maravilhoso. E aquele comentário do próximo vídeo que você quer ver aqui analisado. Beijo. Tchau. Eu gravei sem você. Eu gravei sem você. O problema é seu. Vai tomar no seu cu. Ha, 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 ha.